Quanto que foi, mano, que eu paguei na minha habilitação? Categoria B. Um pouquinho. Me arrependo um pouco por ter tirado só a categoria B. Mas por que você se arrepende? Bom, porque tipo assim, eu tinha um carro pra treinar em casa também. E também tinha moto que poderia treinar. E aí, mano, eu tirando só a categoria B, só eu acho que foi por 400 reais. Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo aqui nesse canal aqui com Corsinha. Corsinha 1.0, o motor VHC é daquele jeitão. Etanol, daquele jeito que eu vou mudar, né, mano? Porque etanol está queimando muito rápido. Então vamos dar pra gasolina daquele jeitão. E bom, rapaziada, vamos lá. Hoje o vídeo... Eita, pô, eita, pega. Esqueci do quebra-mola que tem ali, mano. E bom, rapaziada, vamos lá. Qual é o vídeo de hoje, rapaziada? Olha, hoje é o quê? Respondendo mais uma pergunta aí de muita gente, ó. O HB20, lacrado no Sufilme. Preto, brabo, você é louco, mano. Ai, o Corsinha está todo sujo, mano. Tem que dar uma lavada. Eu acho que eu vou dar uma lavada mais tarde, mano. 3 horas da tarde já aqui. Daqui a pouco, chegar em casa, mano, eu vou dar aquela lavada no Corsinha daquele jeitão. E bom, rapaziada, hoje é o quê, rapaziada? Respondendo, ó, tu falou muito, rapaziada. Respondendo aí, né, a galera que me pergunta quanto que foi, mano, que eu paguei na minha habilitação, né? E, bom, respondendo aqui já, né, de primeira, sem enrolação, rapaziada. Primeiramente, eu, né, tirei a habilitação só a categoria B. Ah, Rafael, você se arrepende? Um pouquinho. Me arrependo um pouco por ter tirado só a categoria B. Rafael, mas por que você se arrepende? Bom, rapaziada, eu, na época, poderia muito bem ter tirado as duas. Porque, tipo assim, eu tinha um carro pra treinar em casa também. E também tinha moto que poderia treinar na época, né? E eu não fiz isso, rapaziada. E eu pedi só pra carro. Eu fiquei meio com pressa porque eu tinha algumas coisas pra resolver na minha vida, entendeu? Eu precisava da CNHB, categoria B, né? E, bom, rapaziada, naquela pressa toda, eu fui lá e escolhi só pra tirar a B. E, na época, eu ia pagar na B e a A, que é pra cá e moto, mano. Eu ia pagar, era mil e... Acho que era mil e quinhentos reais. É, mil e quinhentos. Com o Duda, pago e tudo. Juntando tudo, entendeu? Mano, ia dar mil e quinhentos reais. Eu dei muito mole. E aí, mano, eu tirando só a categoria B, só acho que foi por quatrocentos reais. Né? Acho que foi quatrocentos ou trezentos reais. Mano, olha a vantagem, mano. Eu ia simplesmente pagar, hein, mano? Bem menos. E agora, como eu, né, tirei só a categoria B e tal, agora, né, eu vou ter que tirar a habilitação de moto, né, mano? E vou ter que pagar mais ou menos aí o quê? Quase milão, mano. Quase milão. Quase... Acho que... Quase milão não. Acho que vai bater a casa dos mil. Vai bater milão. Entendeu? Então, acho que deu pra pagar os mil, cento e pouco, mil e quarenta e pouco, cinquenta e pouco. Entendeu? Então, mano, cê é louco. Eu dei mole. Eu queria ter tirado, mano, depois que eu meio que me arrependi. E aí, eu ainda cheguei lá, mano, na mulher, né, na época, que eu fiz tudo. Fui, não, vou querer só B. Depois eu meio que me arrependi. Aí, eu fui lá, né, mas aí já era, mano. Já tava, acho que o contrato fechado, né? É meio que um contratozinho que fazem. E aí, mano, já era. Perdi. Não pude resolver isso. Tive que tirar só B mesmo. E aí, me arrependi depois, né, rapaziada? Então, quanto que eu paguei? Paguei mil e pouco. Mil, mil quatrocentos e pouco. Se eu tivesse tirado a categoria A, ia ser A e B, eu ia pagar mil seiscentos e pouco. Então, né, dei esse mole. Mas, enfim, conseguimos tirar e tal. Tamo suave. E agora, né, correr atrás é pra tirar a categoria A. E bom, rapaziada, basicamente é isso. Espero que você... Olha o XJ que tem ali. É louco, bonito, hein? Tá maluco. Bom, rapaziada, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo aí, mano, né? Gostou da informação, tirei a sua dúvida. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, né, mano? Ajudar a gente aí. Ativa o sininho nessa dúvida que eu tirei pra vocês. É isso aí. Tamo junto. Valeu, hein? Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma